Primeiro livro dos reis, capítulo 18 Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover Então Elias saiu para se apresentar a Acabe A falta de alimento era muito grande em Samaria E por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor Obadias escondeu cem profetas em dois grupos de cinquenta em cavernas E providenciou comida e água para eles Acabe disse a Obadias Vamos dar uma olhada em todas as fontes E em todos os leitos dos riachos da nossa terra Afim de ver se achamos capim suficiente Para conservar vivos os cavalos e as mulas Pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar E saíram, cada um para o seu lado Obadias estava no caminho quando, de repente, se encontrou com Elias Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele Encostou o rosto no chão e perguntou É o senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias Vá dizer ao seu patrão O rei Que eu estou aqui O que foi que eu fiz Para o senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe Juro pelo seu Deus vivo O senhor Que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra Sempre que o rei mandava dizer Que o senhor não estava no país dele Acabe e pedia a esse rei Que jurasse Que não havia sido possível encontrá-lo E agora o senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui O espírito do senhor o leve para algum lugar desconhecido Aí Quando eu contar a Acabe que o senhor está aqui E ele não puder encontrá-lo Ele me matará Lembre Que desde menino Eu tenho sido um fiel adorador de Deus O senhor Por acaso não lhe contaram que Quando Jezabel Estava matando os profetas de Deus Eu escondi cem deles em cavernas Em dois grupos de cinquenta E providenciei comida e água para eles Como então? Que agora o senhor está me mandando ir dizer ao rei Que o senhor está aqui Ele vai me matar Pelo senhor Todo poderoso A quem sirvo Eu prometo que hoje Vou me apresentar ao rei Então o Uba Dias foi encontrar-se com Acabe Ele contou o que havia acontecido Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias Quando viu o profeta Ele disse Então é você que está aí Você O maior criador Criador de problemas de Israel Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel Você e o seu pai é que são criadores de problemas Pois abandonaram os mandamentos do senhor Deus E adoraram as imagens de Baal Portanto Ordenem agora A todo o povo de Israel Que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo Mande também Os quatrocentos e cinquenta profetas do Deus Baal E os quatrocentos profetas do poste ídolo Que são sustentados pela rainha Jezabel Então Acabe chamou todos os israelitas E os profetas de Baal Para se reunirem no Monte Carmelo Elias chegou perto do povo E disse Até quando vocês vão ficar em dúvida Sobre o que vão fazer? Se o senhor é Deus Adorem o senhor Mas Se Baal é Deus Adorem Baal Porém o povo Não respondeu nada Então Elias disse De todos os profetas de Deus O senhor Eu fui o único que sobrou Mas Os profetas de Baal São quatrocentos e cinquenta Agora Tragam dois touros Que os profetas de Baal Matem um deles Cortem pedaços E ponham em cima da lenha Mas não ponham fogo Eu farei a mesma coisa com o outro touro E aí Os profetas de Baal Vão orar ao seu Deus E eu Orarei Ao senhor O Deus O Deus Que responder Mandando fogo Este que é Deus E todo o povo respondeu Está bem assim Está bem assim Então Elias Disse aos profetas de Baal Já que vocês São tantos Pegue o touro E o preparem primeiro Orem ao seu Deus Porém não ponham fogo na lenha Os profetas de Baal Pegaram o touro Que havia sido trazido Para eles E o prepararam E oraram a Baal Desde a manhã Até o meio dia Eles gritavam assim Oh Baal Responde As nossas orações E ficaram dançando Em volta do altar Que haviam feito Porém Não houve resposta Ao meio dia Elias Começou a caçoar deles Orem mais alto Pois ele é Deus Pode ser que esteja meditando Ou que tenha ido ao banheiro Talvez Ele tenha viajado Ou talvez esteja dormindo E vocês Terão que acordá-lo Aí os profetas oraram mais alto E começaram a se cortar Com facas e punhais Conforme o costume deles Até que o sangue Começou a correr Passou o meio dia E eles continuaram a orar E a gritar Até a hora do sacrifício Da tarde Porém Não se ouveu Nenhum som Então Elias O homem O homem a quem o Senhor Tinha dado o nome de Israel Com essas pedras Elias reconstruiu o altar Para a adoração do Senhor Depois cavou em volta Uma valeta Em que cabiam mais ou menos Doze litros de água Em seguida Colocou lenha no altar Cortou o touro em pedaços E os pôs em cima da lenha Então disse Encham quatro jarras com água E derramem sobre o animal sacrificado E sobre a lenha Eles fizeram o que Elias estava mandando Façam de novo E eles fizeram A água correu em volta do altar E encheu a valeta Quando chegou a hora do sacrifício da tarde O profeta Elias Chegou perto do altar E orou assim Ó Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Prova agora Que és o Deus de Israel E que eu sou o teu servo E que fiz Tudo isto De acordo com a tua ordem Responde meu Senhor Responde-me Para que este povo saiba Que tu O Senhor És Deus E estás trazendo este povo De volta para ti Então o Senhor Mandou fogo E o fogo queimou O sacrifício A lenha As pedras A terra E ainda secou A água que estava na valeta Quando viram Quando viram isso Os israelitas Se ajoelharam Encostaram o rosto no chão E gritaram O Senhor é Deus Sou o Senhor é Deus Elias Elias ordenou Prendam os profetas de Baal Não deixem escapar nenhum Todos foram presos E Elias fez com que descessem Até o riacho de Kizom E ali Os matou Então Elias disse ao rei Acabe Agora Vá comer Pois eu já estou ouvindo O barulho de muita chuva Enquanto a carne foi comer Elias subiu até o alto Do Monte Carmelo Ali ele se inclinou Até o chão Pôs a cabeça entre os joelhos E disse ao seu ajudante Vá E olhe para o lado do mar O ajudante foi E voltou Dizendo Não vi nada Sete vezes Elias mandou Que ele fosse olhar Na sétima vez Ele voltou E disse Eu vi Subindo do mar Uma nuvem pequena Do tamanho Da mão de um homem Então Elias mandou Vá onde está o rei Acabe Me lhe diga Que apronte o carro E volte para casa Senão a chuva Não vai deixar Em pouco tempo O céu se cobriu De nuvens escuras O vento começou a soprar E uma chuva pesada Começou a cair Acabe entrou no seu carro E partiu de volta Para Jezreel O poder do Senhor Deus Veio sobre Elias Ele apertou Seu cinto E correu Na frente de Acabe Todo o caminho Até Jezreel E aí Até Jezreel E aí E aí E aí E aí Obrigado.